A doença psiquiátrica, hoje, é igual pipoca, tem uma em cada esquina. Todo mundo tem uma doença psiquiátrica, fora da média, fora do normal. A prevalência e a incidência da doença psiquiátrica é espantosamente maior hoje do que no início do século. Então, sei lá, 40% da população tem um transtorno ansioso. 10% da população vai deprimir em algum momento. Não é normal no sentido desse jeito. Esse aumento estatístico da coisa, esse aumento brutal, deve haver um fator socioambiental implicado no processo. A alimentação não passa por isso, a exposição da gente à indústria passa por isso tudo. Então, claro, se você resolve, se você controla esse tipo de coisa, naturalmente os sintomas voltam para aquela estatística que tem as coisas normais. Tem uma fração das pessoas que mesmo assim, cara, se alimentando bem, morando no campo, mistura familiar, quando você quer, vai deprimir. Beleza, mas isso é uma fraçãozinha, baixa em cima.